De volta aqui na Feira do Empreendedor do Sebrae, a gente não poderia sair sem conversar com o nosso empreendedor amigo, Rogério Pereira. O Rogério é da Cozinha de Atleta e junto com o Pedro, a gente conheceu há muitos anos quando eles estavam lançando aqui a Cozinha de Atleta. De lá pra cá, Rogério, muita coisa aconteceu. Vocês lançaram em que ano a Cozinha de Atleta com o Sebrae? Em 2018 foi a nossa primeira participação aqui na Feira. Em abril de 2018 a gente chegou com um projeto pra revenda livre e aquilo deu um pulo da empresa, a gente criou várias frentes pras pessoas revenderem os nossos produtos. E esse ano a gente voltou numa estratégia muito mais eficiente com o projeto, dando mais ferramentas, mostrando novidade pras pessoas em produtos, criando mais sinergia, acompanhando melhor as pessoas pra que as dificuldades que elas tinham em campo não acontecessem mais como aconteceu no final do ano passado, né, no projeto. Então, assim como a gente como empreendedores tem dificuldade, né, no nosso dia a dia, as pessoas também tinham. Então, a gente criou mecanismos, ferramentas, mentorias e ações pra que elas não se perdessem, que a eficiência delas fosse maior, né, nesse novo projeto de 2019. E bem bacana você bem contar e dividir com o nosso público um dos segredos de empreendimento. Às vezes você vai ir pra feira e não imagina que ia dar um boom que vocês deram, gente, pessoas físicas do país inteiro querendo contar e vender esse produto, mas assim, sai mal no meio do caminho, porque vocês não tinham desenvolvido algum modelo pra aquela pessoa. hoje, o que que elas apreendem com vocês, esse trabalho humano, que você se preocupa, que você comprou pra mim, você comprou pra eles, Regina, não é só vender, não. A gente tá preocupado com quem tá comprando desses, de quem vai comer, inclusive quem vai revender esse produto. Qual foi o principal diferencial desse treinamento que agora você dá pra quem tá sendo vendedor do seu produto? É o que a gente chama de mentoria, né, é o que a gente chama de transparência do negócio. A gente tem que se identificar muito com a pessoa, a pessoa precisa ter esse propósito de alimentação saudável, por quê? Essa mentoria, ela começa desde a compra do produto, da gestão de compra, da eficiência dela financeira, da gestão de caixa, do controle de estoque e como ela gera a prospecção de venda. Então, todas as técnicas de venda que a gente consegue trazer, que a cozinha de atleta aprendeu nesses dois anos, a gente retribui, a gente passa pra essa pessoa como ferramenta pra que ela seja eficiente, né. Então, esse ano, a gente trouxe muito mais embasamento, muito mais qualidade pra esse modelo de negócio, pra gerar motivação na pessoa, pra pessoa não se sentir desamparada. E junto com isso, Regina, a gente trouxe ações de acompanhamento. Antigamente, a gente desenvolvia esse trabalho de uma só vez e a gente acabava deixando a pessoa andar sozinha. Agora, a gente tem ações de acompanhamento. Então, a gente tem uma pessoa, um líder de campo, que faz monitorias dessa pessoa semanalmente. Qualquer dificuldade que a pessoa tem na venda direta dos nossos produtos, a gente já tem um suporte, a gente já consegue corrigir a dificuldade que ela teve naquele momento. muito bacana. Então, você vai vir aqui, vai encontrar uma oportunidade, não dá tempo. Vem comendo na Feira do Sebrae ou entre em contato com eles através da cozinha de atleta. E ele acabou de lançar mais um novo produto, né, Pedro? Né, né? Tô com o dedo na cabeça, né, Rogério? Isso. Agora, você tá lançando bolo de brigadeiro e isso me importa? Dá pra ser saudável comendo brigadeiro? Dá, dá sim. A gente lançou aqui na Feira do Sebrae, esse ano, quatro novos produtos, que é a linha Sweet Fit. São produtos zero lactose, zero glúten, zero acção de açúcar, né? E assim como os outros produtos da linha, eles já vêm prontos pra ser consumidos. Então, é só a pessoa abrir o potinho e consumir. Não é só o bolo de brigadeiro, é o bolo de paçoquinha, o creme de avelã e o mousse de brigadeiro. Então, a gente, de um ano pra outro, trouxe bastante novidade, né? Não só em produto, mas em gestão, em técnicas de venda mesmo. Pra estimular ainda mais, né, a recorrência dos produtos, a satisfação das pessoas. Que eu acho que é o que mais difere a cozinha de atleta, né? É ter uma proposta saudável, com sabor e agradar todos os paladares. Acho que esse é um desafio que a gente tem internamente pra levar pras pessoas. E olha, a gente é prova viva disso, né? A cozinha de atleta foi nossa parceira no aniversário de seis anos da Notícia e a gente é do Brasil inteiro prestigida. Sim. E eu só via a maquininha de crédito da sobremotora, fazia assim, tiririnho, tiririnho, tiririnho. Vendendo pra Nidela e até hoje, nos elogios, nas pesquisas que a gente tem feito junto com o público da Notícia, as pessoas ficaram impressionadas com a qualidade da comida. Rogério, obrigada. A quem está recebendo as minhas informações, qual é o site? CozinhaDeAtleta.com.br. Nas redes sociais também, Instagram e Facebook. No nosso site tem muita informação sobre o projeto LIB, o projeto de revendedor. Conta um pouco mais da nossa história, tem informação de produto. Então, toda a linha já está no site. Fica aí o convite pra todo mundo entrar e conhecer e saber mais. Obrigada. Continue aqui com a gente e comendo comida boa e saudáveis qualquer hora e qualquer lugar. Obrigada.